Olá a todos, eu sou o professor Everton Tetila e nesta videoaula será apresentado o processo de extração, transformação e carga. Ou seja, será mostrado como os dados referentes aos históricos acadêmicos que foram fornecidos através de planilhas podem ser transformados e carregados em um Data Warehouse, através do software Pentaho Data Integration. Como podemos ver, a atividade avaliativa da unidade 2 solicita que, com base no modelo multidimensional da unidade 1, realize o processo de extração, transformação e carga dos arquivos abaixo utilizando o Pentaho Data Integration. Logo abaixo do diagrama nós temos os arquivos para o processo de ETL, que correspondem a várias planilhas com formato XLS, que serão os dados de origem para serem carregados no Data Warehouse. Logo nós precisamos realizar o download dessas planilhas, as quais contém inúmeros registros históricos acadêmicos. Em seguida basta clicar em baixar e download. Depois disso, também é necessário acessar a aba Biblioteca, que disponibiliza os softwares e aplicativos que serão utilizados durante o curso. E, de modo semelhante, baixar o aplicativo pentaho.rar. O Pentaho é uma plataforma de Business Intelligence utilizada para várias finalidades diferentes, como realizar o processo de extração, transformação e carga. Além disso, nós podemos criar as consultas analíticas utilizando o processo analítico online. Feito isso, nós temos a plataforma Pentaho, disponível aqui na minha área de trabalho, e as planilhas que possuem os históricos acadêmicos, os quais serão carregados no Data Warehouse. Vamos extrair as planilhas na área de trabalho e o Pentaho vamos extrair na raiz C2 pontos. Agora sim, podemos extrair o Pentaho. Como podemos notar, ao extrair o arquivo pentaho.rar, foi criada a pasta DW. Dentro da pasta DW, nós temos várias pastas, que são os módulos que correspondem à plataforma Pentaho. No momento, nós estamos interessados apenas no software Pentaho Data Integration, porque ele que é o responsável por realizar o processo de extração, transformação e carga. Ou seja, ele extrai todos os dados, todas as informações de um formato de arquivo e realiza a migração desses dados para outro formato, para outro sistema. Então, dentro da pasta Data Integration, existe o software Pentaho Data Integration. Esse software, ele é inicializado através do arquivo Spoon. No entanto, antes de inicializar o aplicativo Pentaho Data Integration, nós precisamos estar com o Java instalado na máquina. Aqui dentro da pasta do Pentaho, eu deixei dois arquivos de instalação do Java disponíveis. Um para arquitetura 32 bits e outro para arquitetura 64 bits. Logo, cada cursista deverá instalar o arquivo correspondente à arquitetura da sua máquina. A minha máquina é de arquitetura 32 bits, então eu vou instalar o primeiro JDK. Depois de instalado o Java na máquina, nós podemos inicializar, então, o Pentaho Data Integration, localizado dentro da pasta Data Integration. O arquivo que inicializa o software Pentaho Data Integration é o arquivo chamado Spoon. Então, localizado Spoon, dou dois cliques, ele vai demorar um pouquinho e carregar o Pentaho Data Integration. Esse software que é responsável por fazer todo o processo de ETL que nós vamos estar utilizando para a resolução da atividade avaliativa proposta na unidade 2. Posso fechar, fechar essa tela de boas-vindas e clicar em File, Nova Transformação. Na tela inicial do Pentaho Data Integration, eu tenho várias pastas onde cada uma é utilizada com uma finalidade. Duas pastas bastante importantes são as pastas Input e a pasta Output. A pasta Input diz respeito ao formato de arquivo que vai ser utilizado como origem de dados. Ou seja, se os meus dados estão em uma planilha de cálculo, do tipo Microsoft Excel, eu vou localizar o arquivo Microsoft Excel e arrastar para dentro da minha área de trabalho. Já a pasta Output, de maneira análoga, ela traz os formatos de arquivos que receberão os dados da origem. Um formato bastante comum é o Table Output, já que ele é responsável por conectar vários bancos de dados diferentes, referentes como MySQL, Oracle, SQL Server e assim por diante. Se nós voltarmos lá na nossa área de trabalho, nós temos as planilhas que foram fornecidas com histórico acadêmicos de 2006 a 2012, referentes acadêmicos do curso de Análise de Sistemas e Sistemas de Informação. Essa é a planilha original. A única alteração que foi feita para garantir a privacidade dos dados é em relação ao nome do acadêmico. Então, os nomes foram trocados para Acadêmico 1, Acadêmico 2, Acadêmico 3 e assim por diante, até o acadêmico de número 399, que era a quantidade de número de acadêmicos que cursaram os cursos de Análise de Sistemas e Sistemas de Informação de 2006, que foi o ano que iniciou o curso de Análise de Sistemas, até 2012, que foi o último ano utilizado para gerar os relatórios históricos acadêmicos. Logo, nós temos aqui, por exemplo, os registros do Acadêmico 1 com as disciplinas que ele cursou e a sua respectiva nota na disciplina, de modo semelhante, para o Acadêmico 2, as suas notas nas respectivas disciplinas, assim como Acadêmico 3, Acadêmico 4, até o Acadêmico 399. Além do nome do acadêmico, a disciplina que ele cursou, o ano de ingresso, a nota do acadêmico na disciplina e o seu resultado, como se ele foi aprovado na disciplina, reprovado por nota, por falta e assim por diante, nós temos outras informações importantes lá no cabeçalho, como se o acadêmico possui ou não bolsa, se ele tem ou não filho, qual que é a sua etnia, se ele é do sexo masculino ou feminino, a sua data de nascimento, se ele mora em Dourados ou em outra cidade e por aí vai. Uma transformação diz respeito a determinados valores que foram transformados para fazerem mais sentido. Por exemplo, o atributo maior 25 foi um atributo idade transformado, porque faz mais sentido eu consultar a média de aproveitamento dos acadêmicos que tem mais que 25 ou menos que 25 anos, em vez de criar média de aproveitamento por idade, como 18 anos, 19 anos, 20 anos e assim por diante. Uma outra transformação que foi utilizada, a cidade passou a ter apenas dois valores, Dourados ou acadêmicos que não moram em Dourados, para buscar esse conhecimento. Será que os acadêmicos que moram em Dourados tem média de aproveitamento melhor do que os acadêmicos que são de fora? Então, esta é uma investigação que pode ser respondida pelo processamento analítico online. A partir dessa planilha geral, foram mapeadas as outras planilhas. Por exemplo, aqui na dimensão acadêmico, eu só tenho os atributos referentes aos dados do acadêmico, como a chave do acadêmico, o seu nome, o sexo, o seu ano de ingresso, se possui oral bolsa, filhos e assim por diante. Na dimensão curso, eu tenho apenas dois registros, já que os acadêmicos pertencem ou ao curso de análise ou ao sistema de informação. Dimensão disciplina, eu tenho os registros das disciplinas que foram cursadas por esses acadêmicos. Então, percebam, pessoal, que cada planilha possui apenas os atributos específicos daquela dimensão. Na dimensão geografia, eu tenho apenas os valores, se é de Dourados, outra cidade ou não foi informado. Portanto, a partir dessa planilha geral, referente aos históricos acadêmicos, que são relatórios fornecidos pela Secretaria Acadêmica, nós desmembramos essa planilha nas planilhas de dimensão e na planilha fato, de modo que esses valores possam ser carregados no meu deitor house criado na unidade 1. Agora sim, de volta a aumentar o Data Integration, eu preciso localizar a planilha de origem e a tabela de destino, a qual receberá os valores do processo de extração, transformação e carga. Para isso, eu dou dois cliques no meu componente de input, navego até a minha planilha, dimensão acadêmico, poderia ser a primeira, adiciono ela aqui dentro dos arquivos selecionados, vou aqui em Sheets, GetSheetName para pegar qual a planilha que está sendo utilizada, dou dois cliques para selecionar a planilha utilizada dentro do arquivo, Ok, Fields agora para buscar os atributos que pertencem à planilha, todos aqueles atributos que faziam parte da planilha de dimensão acadêmico. Ok, Agora eu paro o cursor na frente do meu componente de input, na hora que aparecer essa setinha, você clica e arrasta até o próximo componente. Isso faz com que um componente esteja associado ao outro, para que os dados sejam transferidos. De modo semelhante, dou dois cliques no meu componente output, e eu preciso agora configurar esse componente até a tabela de destino que vai receber os dados. No caso, o nome do step, a gente pode dar um nome qualquer, por exemplo, Acadêmico, Crio uma nova conexão, também vou chamar de Acadêmico, o tipo do SGBD utilizado, que é o MySQL, HostName, como está na minha máquina local, então LocalHost, já que o banco de dados está na minha máquina local, o nome dado para o banco de dados, foi DW, UFGD, Username, que é o nome de usuário, no meu caso aqui é root, e root. Posso testar a conexão, teste da conexão, ok. Logo após, eu preciso localizar a tabela que receberá os dados, então, eu venho aqui, em TargetTable, navega, até a minha tabela, dimensão acadêmico, dou dois cliques, ela foi selecionada, depois, eu preciso mapear os atributos, os quais são correspondentes, por exemplo, chave acadêmico, da minha planilha do Excel, ela vai transferir os dados, para o atributo chave acadêmico, da minha tabela do MySQL, do mesmo modo, o atributo acadêmico, da planilha do Excel, irá transferir todas as informações, para o atributo acadêmico, da minha tabela do MySQL, então, basta ir clicando duas vezes, para que os atributos correspondentes, sejam selecionados aqui, ok, e ok, então, configurado, o meu componente input, e o meu componente output, eu posso, iniciar o processo de transformação, mas primeiro, eu preciso salvar, essas configurações, vou salvar também, na área de trabalho, com o nome de acadêmico, a extensão, do arquivo, que armazena a configuração, da que foi realizada, é a extensão, KTR, já que corresponde, ao nome do programa, KITL, ou, Pentaho Data Integration, agora sim, o arquivo de configuração, está salvo, isso significa que, uma próxima vez, que eu for realizar, o processo de ETL, extraindo os dados, dessa planilha, de imensão acadêmica, carregando os dados, para a minha tabela, de imensão acadêmica, lá no MySQL, eu não preciso fazer, todo esse processo, de configuração novamente, basta abrir o arquivo, e executar, essa transformação, como que eu executo, essa transformação, ou seja, como que, eu inicializo, o processo de transferência, dos dados, da planilha do Excel, para o MySQL, eu venho aqui, em execute, ou executar, essa transformação, launch, 399 arquivos, foram escritos, na minha tabela, do MySQL, que até então, estava vazia, agora, ela já está carregada, uma confirmação, a gente poderia, até abrir aqui, o MySQL, com a deline client, e verificar, se esses dados, realmente, foram carregados, use, DW, o FGD, estou usando, o esquema, do meu Data Warehouse, e agora, select, tudo, from, dimensão, acadêmico, perceba, que todos os dados, referente aos, 399 acadêmicos, foram carregados, na dimensão acadêmica, do meu Data Warehouse, de modo semelhante, a gente precisa fazer, uma nova transformação, para cada tabela, dimensão, do meu, modelo multidimensional, criado na unidade 1, e por último, eu carrego, a tabela fato, então, este é o processo, que nós vamos dar sequência, do meu Data Warehouse, . . . E aí E aí Apenas duas linhas Que foram inseridas Referente aos dois cursos Análise de sistemas e sistema de formação Uma nova transformação Agora a dimensão disciplina Para carregar todas as disciplinas que foram cursadas pelos acadêmicos Apenas duas linhas Apenas duas linhas Apenas duas linhas Apenas duas linhas 167 disciplinas que foram carregadas na tabela de dimensão disciplina próxima transformação dimensão geografia transformação 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 Amém. Apenas três registros que foram carregados. Próxima transformação. Dimensão histórica acadêmico. Apenas três registros que foram carregados. Apenas três registros que foram carregados. Observe que estão sendo carregados 14.413 registros. Ou seja, 14.413 linhas foram extraídas da planilha do Excel e carregados lá na tabela de dimensão do MySQL. Apenas três registros. Dimensão tempo, que é a última tabela de dimensão. Apenas três registros. Apenas três registros. Apenas três registros. Apenas 14 registros inscritos e por último a transformação para carregar os dados da tabela FATO. Vamos dar o nome de fato. O mais que era o nome da conexão também pode ser fato. Local host, nome do meu Daytray House, DW, UFGD, root e root. Peça a conexão, ok, ok. Navega para localizar a tabela FATO e mapeia os atributos da planilha do Excel com os atributos da tabela FATO. No mais que é ele. Ok, ok. Salva a transformação. Na área de trabalho e pode executar o processo de ETL. No momento estão sendo carregados os registros na tabela FATO do MySQL. Como resultado nós temos 14.413 linhas que foram extraídas da planilha do Excel e carregadas na tabela FATO do MySQL. Observe que além de utilizar o Pentaho Data Integration na plataforma de BI, na plataforma para um projeto de Business Intelligence, existem aqui muitas possibilidades de estar extraindo os dados de uma determinada origem a partir de um formato do componente input, como os dados de um SGBD específico, de uma planilha do Excel ou do Axis e assim por diante, e carregá-los em um outro formato de arquivo. O que torna esse software Pentaho Data Integration uma ferramenta poderosíssima para o processo de extração, transformação e carga. Podemos inicializar novamente o MySQL Command Line Client, para verificar a quantidade de valores que foram carregados. Para acessar o meu DW, use DWUFGD. O comando básico também para contar a quantidade de registros de uma tabela, é o SELECT COUNT, Asterisco entre parênteses, FROM o nome da tabela, por exemplo, FROM FATO. Como resultado, 14.413 linhas que foram contadas a partir dessa instrução SQL. Isto é, existem 14.413 linhas carregadas agora na tabela FATO. Lembrando que todas as tabelas de dimensão e a tabela FATO, que fazem parte do Data Warehouse criado na unidade 1, estavam vazios, agora não. Todas as tabelas de dimensão e a própria tabela FATO estão carregadas. Por exemplo, SELECT Asterisco FROM Dimensão Disciplina. Ou seja, selecione todos os atributos da tabela Dimensão Disciplina. Como vocês podem verificar, a tabela Dimensão Disciplina foi carregada através do processo de ETL, utilizando o software Pentaho Data Integration. Realizadas todas as transformações utilizadas no processo de ETL, o que vocês precisam enviar são os arquivos .ktr. Então, eu crio uma nova pasta, vou chamar de unidade 2, em seguida eu copio os arquivos para dentro da pasta unidade 2, adiciono para o arquivo unidade 2 e envio esta pasta que possui os arquivos .ktr pelo ambiente mudo. Está ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima!